E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje eu vou jogar com o Tychus Tychus, 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 Tychus Ele mudou um pouquinho Tá, ele mudou bastante, não é um pouquinho, é bastante O que mudou? A gente já fala nele Vamos falar do nosso time primeiro E linda nova, derraca, Tychus, 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 Tychus Ah, Chogal e Asmodan, que delícia Tá, o que mudou? As skills bases dele só mudou, que o dele agora só corre pro lado, só isso Tá, eu quero ir contra o Chogal Mas agora, todos os talentos e a passiva dele que eu já explico o que é No primeiro nível, vamos aumentar o range, talvez? Ou pegar o movement speed? Vamos aumentar nosso movement speed, vai? O que mudou no Tychus? O que aconteceu? Agora quando você clica D, você mata 1,5% do máximo de vida do personagem Além do dano normal que você dá Tá, então o pessoal chama agora o Tychus de, no caso, o anti-tanque Temos ali um Chogal Tá, o resto tudo dele é a mesma coisa Eu toquei essa porra aqui É uma metralhadora, agora pro inimigo aparece a área, tá Então, por exemplo, se eu vou no Chogal ali, o que acontece? Eu faço isso aqui, ó Tá vendo que o life dele some, ó Eu ligo o D e o life dele simplesmente desce Tá, tipo, simples Assim, não tem Não tem muito ponto de correr Simplesmente desce O life dele simplesmente desce Certo? Ah, eu quero ir no bot Someone go bot I want you to stay with Chogal Tá Vamos ver se as pessoas Lembrando que o Q de novo Quando você usa o Q O Q de novo Você Sai de Do rolezinho, né Tá, maravilha Vamos lá Eu vou pegar o pocinho aqui E eu já vou Ah, nosso time não tá pegando o XPzinho aqui, louco E essa minha Esse meu talento é o talento de quest O que é um talento de quest? Os talentos de quest são os novos talentos Que você Vai pegando um globo E eventualmente você Recebe um bônus Quando você termina No caso, o meu 25 globos Você termina e você ganha É... O meu E vai mais longe No caso, é isso, né? Isso, aumenta o range em 50% No nível 4 A gente pode reduzir o cooldown do... Ah, deixa eu ver A gente pode reduzir o cooldown do meu D A gente pode fazer Toda vez que você dá o D Ahm... Ahm... Vamos pegar o tech speed Toda vez que a gente mata um nego? Vamos, acho que vai ser massa isso aqui Vamos, vamos, vamos fazer isso Acho que vai ser bacana É... Só que agora eu preciso ir lá embaixo Não, tem XP aqui Você vê que o tech speed dele não mudou, né? Tipo... Só que agora você não precisa acelerar a minigun Que nem antes Ah... Tem que acelerar a minigun Não, agora você simplesmente Bate na pessoa E a pessoa apanha E ponto, acabou A gente só toma uma granada nele Pra ele ficar tranquilão Certo? Aí a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado Porque se o Zeratu vier aqui Ele mata a gente Antes de a gente achar ele A gente não vai conseguir pegar aquelas gemas ali Por mais que eu queira muito Em 5 segundos Eu já vou Tipo assim, tá vendo? Tá vendo? Eu imaginei que ele ia fazer isso Opa! Opa! Pegar esse globo aqui Duro que como agora muitos desses personagens tem É... Olha lá Olha como você mata O... O life das pessoas Como você some eles Simplesmente Por dando porcentagem do HP Certo? O Asmodan, por exemplo Tem muito HP Mas apanha do mesmo jeito Certo? Mataram o Shogal Matou o Shogal É melhor que a gente matou duas pessoas Olha quão rápido Desce o life do Mocinho ali Ah, malandro Ah, malandro Agora a gente vai querer pegar o range da granada Talvez Porque a gente tá com... Vamos pegar o range da granada Porque como a gente Não tem healer A gente quer ficar meio de buenas Não sei se vai dar pra entregar isso aqui Deixa quieto É... Não acho que vai dar pra entregar isso aqui não É então Vamos empurrar a lane aqui de novo Granadinha BR ali O que mais? É então A gente viu ontem O Taiko sendo usado no torneio E... Assim Deu certo Quando ele apareceu Deu certo Só que o... Ele tem... Ele tem... Ele precisa de um... Ele precisa de uma babá Digamos Ele sozinho É discutível Ele vai Pega aquele globo ali Mano Aí Quantos a gente tem? 10 de 25 Tá vendo? Que aparece o... Barra 25 ali Legal né? Então esses... O problema é que quando você coloca muito Personagem de... Com esses talentos de quest Né? De... Ficar buscando globo Aí não vira uma coisa tipo... Diferente Todo mundo tem que buscar Então... Eu tenho que ver esse... Esse negócio aí Lembrando que eu só mato O porcentagem do HP Quando eu clico o D Tá? Se eu não tô com o D clicado Eu não tiro o porcentagem do HP do cara Eu simplesmente bato normal Tipo assim ó Aqui Lembrando que é no ataque inicial Não é no... Perr Não é na skill Tá? O meu Q não é uma skill E os talentos do Q agora foram lá Pro nível 13 E pro nível 16 Então... Se por um acaso Eu quisesse focar no Q Eu não posso focar no Q No início Então o Taiko Meio que mudou Pra uma coisa de Faz build do Q Pro alto ataque Olha o life do cara Como some Pega essa orb aí Ô caceta Os caras não pensam Nas pessoas que precisam de orb Sai daí tio Precisa ir pra base O Taiko Também tem um talento nível 4 Muito interessante O que é Você ganha o dobro Cadê? Aqui Você vai pra 3% de bônus Quando o cara tá acima de 40% de vida Né? Então tipo Você some o cara até 40% Mas você tem dificuldade de terminar Daí você usaria o Q pra terminar Certo? É... Entendeu? Deu mais ou menos isso Ai Ai não Bem Vamos mirando o laser Agora a gente mira neste Beleza A gente matou O... Qual o nome daquele cara? O Shogal Relativamente rápido E lembra que o Taiko Tinha o first aid no set Né? Ele tinha como segurar no nível 7 Ele tinha uma facilidade pra segurar Agora ele não tem Não aqui Aqui Mata aranha Não mata aranha Esquece o... O gordinho Ele não tem mais essa facilidade Por isso E agora ele tem O único sustain que ele tem É tipo este aqui Tá ligando Que é O life que você bate Dessa porcentagem a mais Então o dano da minha mini gank É do D Vira heal 100% Tipo Nossa Esse damage aqui Foi meio Vamos pegar este Joe Aí Pega este Joe É Você tá meio Fora de Fora de lugar Aí Joe Fora de posição Pá Meio Quero matar as pessoas Do outro time E aí não A gente tá com um Oito stacks E a gente tem dois A gente tem dois talentos Do caso quest O de primeiro Pegar a orb Pegou a orb Junta 25 Ganha o meu E Mais longe E o desse Do nível 4 Isso Que a gente aumenta O nosso attack speed Pra 2% Pra cada vez que a gente mata um cara Até 10 vezes E quando a gente junta 10 vezes A gente ganha mais 10% Vai pra 30 Certo? Agora a gente vai pegar o nosso sustain Que é a única coisa que a gente tem pra fazer Olha lá Tá vendo? Aqui eu tô curando pouco Mas tô Nossa Achei que as pessoas iam matar Ah, mata esse moço Eu achei que o meu time ia ajudar Tipo, um pouquinho Assim Mas Tudo bem Não é a melhor situação possível Para o Tychus, tá? Tipo, jogando sem healer Jogando Sai daí, Joe Sai daí, Joe Ai, meu Deus Se é Willian Meu Deus Então não é a melhor situação do Tychus É o que eu falei Jogar sem healer Tá? Principalmente eu sendo Porque o range dele é muito pequeno Ele Ele ataca muito perto Ele tem essa Essa deficiência Olha o life que eu tô arrancando Do moço Só que esse movement speed No nível 1 Ele Deixa eu Tentar Correr atrás de uma pessoa Sem eu precisar Porque eu não tenho CC Não tenho slow Não tenho nada Tá? Então Eu Eu precisaria desse movement speed a mais Pra conseguir Ahn Ficar nessa mesma pessoa Ficar no mesmo No mesmo personagem batendo Certo? Aqui é muito simples Você clica D E clica o botão direito no cara A pessoa some Ela some Deixa eu colocar o nosso laser aqui E agora como a gente tem que esperar Nossa, muito obrigado Que agora dá tempo de voltar o meu D Nossa, o Jogal foi muito gente fina Porque ele esperou Né? A gente Resetar o nosso Esperou o cooldown da nossa minigun Pra depois ele sair do Muito gente finíssimo Cara No nível 16 Esse aqui Nossa A minha granada Que é tipo um dano ok Vai arrancar 5% Do life dos negros 5% Não é tipo Ah Não é 5% Espera soltar a granada No Jogal Pra você ver O life dele vai tipo Então é É bem massa Isso aí Vamos jogar a granada E outra Eu peguei o range da granada Tá vendo? O quão longe eu posso jogar Olha lá 2, 3 e Eu podia ter pego O que é pra mais fácil Acertar a granada Esse aqui pra aumentar o range Eu posso dar Ou seja Eu posso acertar em mais pessoas Tá? Eu quero pegar Como eu tô sem healer Eu vou aumentar o range Porque de novo Eu não quero ficar muito perto Dessas pessoas Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue Acertar uma granada aqui Olha lá 2, 3 e Olha o life dos caras Viu? Sentiu o drama? Eu não vou pular na frente não Vocês que Vocês que pulem aí Eles vão pro mid aqui A gente vai jogar mais uma granadinha Ai aquela orb ali Ai 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 Olha lá Mais 5% Mais 5% Pra vocês aí Vem pra cá Chocal Olha lá Mais Ai Agora doeu 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 Pega essa orb aqui Pra nu Não tô fazendo o melhor trabalho Do mundo De pegar a orb Mas lembrando que não é Necessamente meu foco E outra Acabamos a outra quest 30% de attack speed Olha a velocidade de ataque Então A gente no caso Completou uma quest Falta outra quest Pra gente Terminar Quem tem 22 gemas Eles não estão Entendendo aqui embaixo A gente tem o chocal ali E a gente É só dar o Wzinho Que o chocal já aperte 5% da vez Papá Assim Simples É eles estão ali mesmo Ó Jogar uma granada ali Pá 5% da vida Olha Eu trocando tapa Com o moço Você viu Que eu conseguisse Ai Ai É que eu não conseguia fugir Que eu fui jogar granada E acabei morrendo Porque eu não vi o Zeratu Mas você viu Eu trocando tapa Com o Zeratu Você viu Como Como deu certo É Você viu Tipo O estilo diferente De sustain do meu time Ai 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 Tá Nossa Que língua Bugada Mas ali Eu que estava no lugar errado Eu que fui mostrar a granada Para vocês Acabei me fudendo Tá Sorry Estão empurrando Estão empurrando o bot Pelo menos Vamos ver se a gente consegue Se eu tivesse lutado Eu teria matado o Zeratu Que não sei se ia mudar muita coisa Não Mas eu não gosto de gastar ultimate Só para Levar uma pessoa Porque daí quando eu volto Vai que eu não tenho ultimate E ai meu time precisa Tá ligado Tem um nego no bot Vamos ver se eles estão no boss Eu não acho que eles estão no boss Não Devem estar entregando gema Mesmo Oi Vocês não vão fazer o boss Assim né Vão Nossa Opa Ai Ai Ande bate Ande bate Ande bate Ande bate Ai Isso 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 Tô indo Tô indo Tô indo Pronto Magavilha Que magavilha Que magavilha Só que assim Não funciona O meu O meu O meu O meu O meu Não funciona Contra a boss Tipo Ó Liguei Tá vendo Não faz nada Absolutamente nada Ai o Tá vendo que os dois O meu Q E o meu O meu Auto ataque Normalmente ficam Mais ou menos O mesmo dano Você vê que é 92 Contra 90 Só que o meu auto ataque Ataca até Ataca A principal Um pouquinho Mais rápido Então é meio que Tipo Entre o foda-se E o foda-se Faltam 3 Globinhos A gente vai tentar Pegar o globinho Ali Tá Vamos pegar Esse globinho Aqui Vamos entregar Falta um Não Falta dois Nesse nível A gente pode pegar Esse aqui O nosso auto ataque Dá um bônus Dá mais dano ainda Então Adiciona Agora o meu auto ataque Já dá bônus dano de 1% Isso estaca com a minigun Então a gente tem No caso 1% base E 2,5% Quando eu ligo a minigun Sabe A gente tem que Quem tem que Ah Puxou Mais ou menos isso Nossa Olha o sustento Olha o sustento Olha o sustento Olha o sustento Aê Eu preciso agora De De tempo Preciso de tempo 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 Pra ligar Minigun Ah não Ah O Zeratul Eu imaginei Vamos mudar o laser Pra cá Não Nosso laser morreu Esse é o problema A gente Como o nosso sustento É tipo a nossa minigun A gente tem que Eu teria que fugir Pra recuperar o meu O meu HP Eu não queria batalhar ali Mas o nosso time Meio que tava afim Ah Mas beleza Não é um problema Lembra Se o seu time Nesse 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 nível Diogo Se o seu time tá indo Você não tem muita opção Eu tava com 30% do HP Eu não queria batalhar Mas o meu time queria ir E eles precisavam de mim Então eu tive que dar a volta O Zeratul tava meio que me buscando Porque Ele está mais do que certo Em me matar Ok Porque eu mato Porcentagem do Shogal O Illidan Eu não sei se ele pegou Vamos ver se ele pegou Ele pegou Porcentagem do HP Só que o que ele faz No quarto ataque Eu faço em Até agora Praticamente 2,5 Vai Hits Então É um problema Agora No tete a tete Assim Você viu Como consegui Tirar o life do troll Recuperando o meu life Com o D E eu acabei não morrendo do troll Eu e a nova No caso Mas eu consegui segurar O dano do troll Com o meu D Essa é A ideia é essa Não acho que seja bom Pegar isso aí É Nosso time agora Está morrendo do Ah Está correndo de creep Cadê a orb Porra Não deixaram pegar a orb Falta uma Tá Vamos no bot ali Porque vai rolar o adultério Ah Corta Não vai bot Tá Vamos pedir para o nosso time Um pouquinho mais de Calma Pega essa orb Espero derraca Espero derraca Não tem Ih a nova vai morrer So Again Bem Vamos lá Vamos ver se nosso time Vai Finalmente Finalmente Eu vi Para esperar Um minuto Só que o boss Não tem tempo ainda A gente só não pode morrer Mais alguém Porque estava Dando certo Está vendo que aumenta o range Agora do meu E Está vendo Isso que a gente Não pegou As orb lá muito bem No jogo De novo Principalmente no mapa Que está cheio de orb Eu poderia ir Eu poderia ir Tipo mid Mid top Mid top Mid top Pegando as orbzinhas Relativamente rápido O outro time Vai entregar as gemas Agora Tem que tomar um pouco De cuidado aqui O nosso Ultra punk Nossa lindo Mataram o Zerato Nossa Boa Porra Aí sim Porra Aí sim Agora sim Não Pera Agora não foi boa Não Dá a volta Por aqui Dentro Da base O poder Arraga Que morreu A gente vai Bater no chogal Ali Já tirou ele Dali Se eu bato Nesse moço Ele tem que vazar Ai ai Porra Pegar o pocinho Aqui Nosso time Tá meio Aqui Se ficar tomando Bolada Dos modans Não vai rolar Não vai dar Muito certo Isso aqui Não Não vai dar Muito certo Nem Fodendo Cara Tô apanhando Horrores Desses creep Aqui Eu queria Um sustain Melhor Queriam sustain Melhor Sustain Melhor Sustain Vamos ver se eles estão no boss Não De novo Precisa matar o chogal Mas Acho que eles estão aqui Não Não Entregar Não tem Ah tem uma Não vou entregar uma Recuperar nosso hp Que louco Só que agora Eles tem um keep No mid E o zerator Voltou Ou seja Fodeu Vem Vem Estão aqui Estão aqui Eles estão aqui Em cima Eles estão aqui Em cima Eles estão ali em cima Sim Vamos Eu concordo Não Estão lá Não Eles ainda Não estão ali Eu preciso ir para a base Eu preciso ir para a base urgente Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa ali E a nova Tipo Eles estão Com o life bem baixo Assim Eu estou indo Mas está tenso Está tenso Se tu Um cara pediu para dar engage Ninguém falou nada na hora Você tem que Como assim a nova não importa Ô louco Como que ela não importa Oxê Que pessoa mais Pessimista Como assim a nova não importa A nova importa para caceta Grande parte do nosso dano É da nova Mas Ela está meio que deixando a desejar Agora Eu vou tomar uma empurrandinha Deste Bem Pelo menos eles não usaram o boss Para acabar o jogo Beleza Não usou o boss Para acabar o jogo Não é um problema Só que eles vão levar o bot Estou a 5% de sua vida aí Eles vão entregar Não Eles não tem para entregar A gente está naquela situação De vamos defender o core para sempre Bem Até agora Só um keep Mas os outros dois Estão no talo Do talo Do talo Olha esse keep Ai caceta Vai tomando 5% aí Eles vão levar essa equipe Não dá Eles tem umas modan para dar poke O outro neto para dar poke Poke para eles não é um problema Tipo 0% Que é o problema É Me ajuda a defender Isso aqui Porque eu não sou a melhor pessoa Para defender isso aqui não Vamos voltar para a base Para o HP A gente precisaria entregar Para dar uma respirada Acho que quem tem Quem tem as 30 gemas É uma combinação de pessoas O derraca tem vários ali Esse olhinho dele pode Sair longe de bagarai A gente tem um keep no top também Pelo menos a gente tem Uma lane que está na vantagem Não é uma super vantagem Mas é vantagem Eles querem entregar Estou sentindo que eles querem entregar Vamos soltar uma Granada aqui Ah não Ali Porra Ai pegou Não Não pegou É Nosso time não está andando muito junto O Shu foi Foi pego lá Lá no behind Volta 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 Dá para defender ainda Querendo ou não É No core dá para defender Tipo Eu sei que é meio tenso Pá Até dá Essas caras estão andando Dando escroto 27 minutos Fuh É Na teoria teria que defender Todas as outras lanes E aí Depois Ai Nossa So much damage Ai o zero estou ali Não É Muito tenso Aí por exemplo Foi O nosso time tinha Dano Porcentagem Tá Quem fala que o Shogal perde de porcentagem Mentira Tá aí É tipo simples É Por que Note que a gente tinha Dano Porcentagem Ok Então por exemplo Porcentagem A gente tinha aqui O Shu também Se ele pegou talento Acho que não Pegou Porcentagem também Porcentagem no Illidan Derraca não Se não me engano Ele não tem Então a gente tinha Um super porcentagem Outro porcentagem E outro porcentagem Certo Contra Muito HP Os dois E muito HP Então seria esse combino No caso Três personagens Dois Barra três personagens Certo Porém Eles tem Pouque do Troll Pouque do Shogal Pouque das Modan E Pouque barra Encheção de saco Do Zeratul Certo Então No começo do jogo Que tava dando Certo pro nosso time Que a gente tava Conseguindo Conseguindo eliminar Uma pessoa rápida A partir do nível 13 Que o O Shu pegou O Molten Block A gente não conseguia Matar ele super 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 rápido E aí Não adiantava Eles Conseguiram Eventualmente Mesmo a gente Levando o Keep Top Com o Boss A gente pegou o Boss A gente roubou o Boss O primeiro Boss deles Não adiantou Não deu certo Mas Também Nossa nova Morri um pouquinho Ela morreu um pouquinho Tá No começo do jogo Também Morri bastante Tá O Zeratul Ficava indo seco 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 em mim E tá certo dele Seco em mim Porque Principalmente no começo do jogo Eu sou a maior ameaça Que ele tinha Pros dois Grandões Do time dele Aí depois Não era mais Um problema E também Eu tava me posicionando Melhor Mas o Tychus Tem esse problema Tá Como você viu Quando ele tá sem Healer Não é que ele é inútil Não é isso Mas ele é complicado Tá Ele é bem complicado É a mesma coisa Que você tá jogando Com o Reynor Sozinho Só que o Reynor Pelo menos Ele tem a passiva dele Que recupera o HP O Tychus Nem isso O Tychus Tem no nível 13 O que A minha Minigun cura Por isso que no nível 4 Eu até gosto De pegar aquele Que eu te falei É Eu te falei Como se fosse uma pessoa Que eu estou falando Vocês Todos vocês Esse aqui Quanto o cara tá com Acima de 40% Eu curo muito E eu bato muito Seria 3% De life do cara Então eu mato Muito mais rápido Eu tava testando Eu tava testando Esse aqui também Porque no começo Do jogo Tava meio putaria Mas eu acho Que eu prefiro Esse aqui ainda Porque você Inicia com o seu D E você finaliza Com o seu Q Não sei ainda Mas o Tychus Ele tem esse problema Do range Você pode também Colocar esse aqui Que quando você dá o E O seu auto ataque Bate mais longe Mas como é por 4 segundos É o tempo da Minigun A Minigun fica por aí Isso com a 3 segundos É o tempo da Minigun Isso Só que mesmo assim Se você ficar No range máximo O cara dá um passinho Pra fora Ele sai do range Então na teoria Você precisa de Movimento Speed Pra acompanhar Só que também Você poderia colocar O redução de dano Tem várias coisas Aqui interessantes E esse último É pra quando você Quiser ficar usando o E Várias vezes Porque o seu auto ataque Reduz o seu E Então você Você viu Quão rápido você ataca Mas assim Mudou bastante Ele No geral Não gostei muito Do Tychus novo Por que? Porque a primeira coisa Que você tem que fazer Com o personagem É deixar ele divertido E antigamente O Tychus era Simplesmente Ele soltava Q E ficar E saia Certo? Agora o que ele faz? Clica o D E bate no cara Não é um personagem Divertido Pra se jogar Por mais que o pessoal Enche o saco do Reynor Reynor O W aumenta o attack speed Ele tem O Q Que empurra pra longe Tá? Ele tem pelo menos Até um pouquinho O Reynor também É o personagem Mais divertido do mundo Mas ele tem Um pouquinho De skill shot Que é o Q Que ele tem que acertar Ele nem isso Clica o Q E clica no cara É... Não gostei muito Do... Da... Do intuito Do novo Tychus A primeira coisa Que você tem que fazer Com o personagem É deixar ele divertido Diferente do O Kaeltas Ele tá no geral Pior Tá? Mas ele está mais divertido Pelo menos Isso aí você só ajeita Com alguns números Alguns ranges Mas ele está mais divertido Você tem Mais opções O Tychus Ele tem opções Mas não sei Se diversão É o... Eu não sei Mas ele No geral Ele tá diferente Ainda há de se entender Se ele tá melhor Ou pior Mas ele tá diferente Tá? Então é isso Eu sou o Cadão Não se esqueçam De aqui embaixo Se inscreverem no canal Tá? E outra coisa Muito, muito, muito Obrigado pra todo mundo Que viu Eu comentando o torneio Tava eu e o Lanex No sábado e no domingo Na CB Hot E aí depois Ficou eu sozinho Foi bem tenso Mas muito obrigado Vocês são assim Increíbles Pro meu público espanhol De novo Tá? Muito obrigado Até amanhã Eu sou o Cadão Fico por aqui E Falou E aí galera Gostaram do vídeo? Bem Eu vim aqui avisar Que agora GG Games tem Patreon Lá Vocês podem apoiar A gente diretamente Vocês Além disso Vão ter algumas recompensas Se vocês ajudarem Compartiparem de Gamesplay Ajudando o Rank 1 E também Mais dias na stream Certo? Enquanto isso Faz o seguinte Clica aqui no botão G aqui embaixo E se inscreve no vídeo Nossa É muito da hora Se eu clico Pá Se inscreve É mágico E lembra Sempre dá o seu joinha E não esquece de Comentar ali embaixo Ok? Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E valeu!